Sejam bem-vindos à Pera do Empreendedor, realizada pelo SEBRAE de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Por vemos, não faz o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Nós vamos iniciar a palestra. Em nome do SEBRAE, gostaria de dar as boas-vindas à Pera do Empreendedor, agradecer a todos vocês pela presença e desejar ótimos negócios. A palestra de agora, uma e meia, com o tema Como Usar o Celular para Alavancar Vendas, será realizada pelo Léo Gmeiner, da Intuitive. O Léo tem mais de 20 anos de experiência em comunicação corporativa e é apaixonado por empreender. Há cinco anos, fundou a Intuitive Apps, para criar apps que conectam marcas a seus públicos. Vamos dar umas boas-vindas ao Léo e uma ótima palestra, Léo. Boa tarde, pessoal. Se eu estiver falando muito alto aqui, vocês, por favor, me avisem. Não dá para ter a menor noção com todo mundo de fone. Bom, obrigado no primeiro momento. Obrigado por estarem aqui. Tem tanta coisa legal aí fora e vocês dedicarem esse tempo para me ouvir. Realmente espero que o conteúdo que eu trouxe seja bacana e possa ajudá-los a empreender mais e melhor. Eu estou aqui para falar de como usar o celular para alavancar vendas. Só um pouquinho que a conexão falhou aqui. E não é isso que a gente precisa para alavancar vendas com o celular. Não é esse joguinho de cabeça. Você pode, por favor, repetir que eu acho que o pessoal não viu. Mais uma vez, por favor. Aí. Não é assim que a gente alavanca vendas no celular, tá? A gente tem formas muito mais eficazes de fazer isso. Antigamente, talvez, se fosse isso, a gente pegava o telefone e ligava para todo mundo por aí. Mas não é mais assim. O pessoal do Sebrae me convidou para estar aqui hoje. Primeiro que eles são muito bacanas. Eu realmente recomendo a todos vocês que grudem no pessoal do Sebrae, lá da sua cidade, da sua região. Eles têm realmente ajudado bastante a gente lá na Intuitive Apps a entender como fazer funcionar melhor o negócio. Então, como são muito bacanas, eles me convidaram. Mas também, porque a gente tem desenvolvido aí nos últimos cinco anos aplicativos para conectar marcas como essas aos seus clientes. Eu acredito que essa experiência é que fez com que eles me chamassem aqui hoje para falar com vocês. A gente também tem lá na Intuitive alguns produtos próprios que a gente desenvolveu justamente para fazer um negócio que todos aqui empreendedores entendem bem. Gerar recorrência. Ter aquele dinheirinho pingando todo mês, todo dia de preferência. E aí a gente começou a criar esses produtos. Então, é só para vocês conhecerem um pouquinho da Intuitive Apps e entender como a gente funciona. Eu preparei para hoje uma agenda e a ideia é segui-la e chegá-la no final com as interações, com as perguntas que vocês tiverem. Mas a proposta é que a gente comece vendo como se comporta o acesso à internet pelos dispositivos móveis, celular e tablets. Depois a gente entender um pouco a diferença do que é um site responsivo, um site móvel e aplicativos. A meta no final é que vocês tenham um pouco de argumento para iniciar a estratégia da marca de vocês, da empresa de vocês nesse universo de celulares que é muito importante. Depois a gente tem prós e contras de aplicativos e sites responsivos. Nem sempre uma coisa, o aplicativo vai ser bom para o seu negócio ou muitas vezes o site responsivo não vai ser suficiente para o seu negócio. É isso o que a gente vai ver aqui. Depois eu trago alguns cases, algumas perguntas-chave para que vocês tenham aí guardadas no caderninho para quando forem discutir essas estratégias de mercado móvel. E depois, se alguém se candidatar, eu gostaria de fazer um experimento aqui. Tentar traçar não a estratégia, que isso demoraria mais tempo do que a gente tem aqui na palestra, mas pelo menos rascunhar como poderia ser o posicionamento e a estratégia no mercado móvel da empresa de algum de vocês aqui, caso alguém se candidate. Aqui a gente tem alguns números de assinantes de internet no Brasil. São números consolidados de 2014, mas eu acho que eles mostram muito bem como é que se comporta o consumo de internet no país. A gente tem, lá em 2009, 174 milhões de assinantes de celular, de internet no celular, contra 12,8 milhões. Em cinco anos, o mercado de celulares ganhou 100 milhões de novas assinaturas contra 12 milhões de banda larga. É claro que é um crescimento bastante grande da banda larga também, mas em termos absolutos, em termos de pessoas, de conexões, percebam que o celular realmente tem uma relevância e uma importância muito grande. E é por isso que é fundamental que toda e qualquer empresa tenha, de alguma maneira, uma presença nesse universo de celulares e tablets. Aqui a gente tem uma série de números, de dados, mas eu vou pedir para que a gente foque só em dois. Nos primeiros dois ali, que a gente tem 72% de pessoas que usam celular várias vezes ao dia. E nos últimos aqui, que apenas 2% dessas pessoas que têm celular não têm conexão à internet. Eu estou vendo o pessoal tirando foto e anotando, fiquem à vontade, mas no final tem um link para caso vocês queiram baixar a apresentação. Então, vamos focar nesses dois números. Eu gosto muito de ver isso para mostrar, de fato, a relevância dos dispositivos móveis na vida das pessoas. É claro, todos vocês aqui têm um celular, usam para as mais diversas coisas, mas é legal quando a gente vê os números, consegue entender, de fato, que isso não é só uma coisa nossa, dos nossos amigos e vizinhos. Todo mundo está assim. Esses dados aqui são mais novos, eles foram publicados pela We Are Social no dia 26 de janeiro agora, quase um mês para trás. E ele fala sobre o consumo, a compra por celular 30 dias antes. Então, entre 26 de dezembro e 26 de janeiro, a gente tem 21% da população brasileira que está conectada fazendo compras pelo celular. Eu gosto muito desse número, num primeiro momento, porque ele não é pequeno demais para ser desprezado. Ele já significa um número importante no mercado. E também ele não é grande demais para não ter espaço para crescer. Não gosto do número porque sou numerólogo ou nada disso não, mas é porque tem um mercadão aí para a gente explorar e já se comprova um bom negócio o comércio móvel. Se a gente considerar apenas as pessoas que estão comprando pela internet, o número é esse aí, 44% das pessoas no Brasil compram em e-commerce em geral. Então, vocês poderiam me perguntar, mas as pessoas têm medo de botar o cartão de crédito no celular e comprar. As pessoas não estão habituadas. Isso é bem verdade. Isso aconteceu com os e-commerces no passado. As pessoas também tinham medo de comprar pela internet e hoje já não tem mais. Eu trouxe esse número para a gente analisar que é uma oportunidade de crescimento de compra pelo celular muito rápida. Só considerando esses 23% de pessoas a mais aí que a gente tem que já não tem medo de comprar no comércio eletrônico. Então, a chance de crescimento é bastante grande e bastante rápida. Fora isso, tem todos esses fatores que a gente vê no dia a dia. Para qualquer lugar que a gente vai, em qualquer lugar que a gente esteja, as pessoas estão com o celular na mão fazendo alguma coisa. É realmente uma tendência irreversível. O que eu costumo dizer é que a gente só vai ter algo diferente disso, desse crescimento do celular, se talvez falta energia elétrica. Mas, olhe lá, viu? Do jeito que a gente gosta e vive grudado nesses bichinhos aí, a gente dá um jeito de carregá-los, não é? Tem uma explicação muito simples, muito óbvia, para que as pessoas gostem dos celulares e dos tablets, enfim. Um levantamento feito pela EBIT em junho de 2015, trouxe esses números, tá? 48% das pessoas que usam celular gostam pela praticidade. 16% porque ele está sempre lá no bolso. É prático de usar, ele tem o tamanho da mão. Vamos desconsiderar esses celulares gigantes aí, que a gente nunca sabe se são tablets, se são celulares de tão grandes, que só que você precisa de duas, talvez três mãos para usar. Mas os celulares de um tamanho normal, a gente consegue usar simplesmente fácil, assim. Ele foi desenhado para isso. No caso dos tablets, a gente tem 30% das pessoas falando também de praticidade e facilidade de uso. A informação fica um pouquinho melhor organizada na tela do tablet. E 19% falando também de comodidade e conforto. Quantos de vocês aqui assistem TV com celular e com tablet na mão? Não dá para contar. Eu devia perguntar ao contrário. Quantos não fazem isso? Aí acho que dava para contar. Mas é muita gente. Todo mundo faz isso. É uma tendência global que as pessoas assistam TV com o celular na mão. Isso ganhou até um nome que é segunda tela. As pessoas estão sempre com o celular na mão assistindo a primeira tela, que é a TV, e a segunda tela. Do ano passado para cá, isso até mudou. Estou falando que o celular agora é a primeira tela, porque tem muito mais gente no celular do que na TV, no fim das contas. Tem umas outras informações aqui que eu acho muito relevantes. Eu até me surpreendi quando eu acessei esse conteúdo, que é muito bacana. Isso foi um levantamento feito para mostrar o que os clientes estão fazendo dentro das lojas. Não vamos entrar no quesito segmento da loja, vamos tratar isso de uma empresa genérica. Mas perceba, 24% das pessoas que estão dentro da sua loja e que você está achando lá que vão comprar, eles estão comparando o seu produto com outros produtos que ele está lá no celular vendo em outra loja, em outro lugar de uma marca concorrente daquele produto que você vende. 34% estão procurando informações adicionais sobre o produto. Isso até levanta uma possibilidade de que os comércios em geral estão trabalhando pouco esse conteúdo para os seus clientes. Se ele está procurando informação sobre o produto, é que a gente não está entregando a informação que ele precisa ter. Abre brecha para ele acessar um concorrente nosso e acabar levando o dinheiro dele para outro lugar. 38% estão comparando preços, isso é normal, natural, é saudável. Também é importante que a gente saiba que o cliente não é bobo, o cliente procura o que é a melhor solução para ele. Isso é fundamental que a gente sempre se lembre. 16% lá no cantinho, eles estão olhando para a reputação da sua loja, para a reputação do seu comércio. Eles querem saber quantas reclamações você tem lá no Reclame Aqui ou em qualquer outra mídia parecida. Mas o que me chamou mais a atenção e que de certa forma me chocou um pouquinho foram aqueles 9% que estão dentro da minha loja, olhando o meu produto, comparando o preço, tudo legal, e vão lá e compram de outra loja, enquanto eles estão dentro da minha loja. É isso que fala esse número. Então, imagina que esse número possa crescer. A internet tende a melhorar e ficar mais barata. As pessoas tendem a usar ainda mais os celulares em momentos como esse aí de compra. Então, é importante que a gente entenda esse comportamento e possa criar ações, criar estratégias para evitar perder uma venda como essa do cara que está lá dentro da nossa loja. O que eu vou mostrar na próxima tela são sites responsivos. Talvez para algumas pessoas isso seja bem normal, para outras não. Mas o que acontece num site responsivo é que ele sai de uma tela grande como aquela do computador e ele se adequa às telas pequenas como de um celular, passando pelos tablets, pelos celulares grandões, tablets pequenos. Então, isso aqui é um site responsivo. Qualquer conteúdo que você tenha lá, do conteúdo sobre a empresa, de um catálogo de produtos, um comércio eletrônico, tudo isso, todo esse conteúdo, vídeo, seja lá o que for, ele se encaixa naquele formatinho ideal ali, formatinho da tela do celular, do tablet que está sendo utilizado. Não é nenhuma novidade isso, mas é uma coisa que nem todas as empresas têm ainda e é fundamental. É o mínimo, é o básico que uma empresa ou qualquer empresa precisa ter para estar no bolso daqueles 21% de brasileiros que já compram pelo celular, 44% que compram pela internet de uma forma geral. A gente tem um número, o número de assinantes, o número de celulares no Brasil é maior do que o número de brasileiros. Tem 28% a mais celulares do que brasileiros. Então, você imagina como a gente precisa estar presente nesse meio. Imagino que vocês, nesse momento, concordem com essa colocação de que um site responsivo é fundamental para qualquer empresa, tendo em vista aqueles números que a gente viu mais cedo. Alguém discorda disso? Está claro que site responsivo é o mínimo que a gente pode ter na nossa estratégia de celular, de falar com as pessoas no celular. Alguém discorda? Se discordar, por favor, levanta a mão. Legal. Fico feliz com isso porque esse cara, o Fabiano Destre Lobo, ele é diretor executivo da MMA e não é o cara da luta lá, é outro MMA. É uma associação que cuida dos interesses do marketing móvel, de tudo que se refere a marketing no celular. E ele tem essa frase, eu não gosto de ler frases, mas essa eu acho que vale a pena. Mobile é o caminho mais curto entre lojas físicas ou online. e seu consumidor. Ter um site responsivo não é apenas um diferencial, mas uma necessidade real de negócios para atrair consumidores e converter vendas. Comércio móvel é cada vez mais uma realidade para grandes ou pequenos varejistas. Eu fiquei feliz quando achei essa declaração do Fabiano, porque ele é um cara que entende desse negócio de mercado móvel. Afinal de contas, ele é diretor de uma associação global de mercado móvel. E eu coloquei essa declaração aí para vocês entenderem como isso é muito importante. Agora, a gente vai falar um pouquinho de aplicativos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui usa aplicativo para quase tudo, até porque tem aplicativo de quase tudo nas lojas de aplicativos. Algumas características dos aplicativos móveis. Eles podem realizar diversas funções. Essas funções podem acontecer independentes umas das outras ou conjugadas. Eles servem para atender, assim como o site responsivo, eles servem para atender as estratégias de comunicação das empresas. Eles permitem uma série de interações, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que os sites responsivos não permitem. Com os apps, a gente consegue armazenar conteúdos específicos, coisa que com sites responsivos não é tão eficaz. Mas com os aplicativos, a gente consegue ter esses conteúdos e a gente consegue também entender, conhecer o cliente. Uma vez que ele está usando um aplicativo, a gente sabe quem ele é, onde ele está. Se a gente está, por exemplo, se a gente é um e-commerce e ele navegou no nosso comércio eletrônico, a gente sabe que produtos ele gostou, que produtos ele visitou. E tudo isso são informações que o aplicativo vai fazer uso também. Então, a gente passa a saber quem é o cliente, que nome ele tem. Imagina uma cena, tá? Você está lá na sua loja, no seu comércio, e, de repente, um cliente chegou aqui na porta, você está lá atrás do balcão e você está com o tablet na mão e você vê a foto desse cliente que está lá na porta, o nome desse cliente e você vai chegar para falar seja bem-vindo, fulano ou fulana. A última vez que você veio aqui, você levou uma camisa branca. Eu tenho um paletó que vai funcionar super bem com aquela camisa branca que você levou. Sem a pessoa falar bom dia para você. Você já pode saber isso, tudo isso sobre ela. Inclusive, se ela está por perto. Antes dela chegar até, a gente consegue saber sobre essa pessoa. É isso que os aplicativos permitem para a gente, tá? E outra, só um ponto aí importante sobre os aplicativos, é que, diferente dos sites responsivos, eles precisam ser desenvolvidos para cada uma das plataformas de celular, para cada um dos sistemas operacionais. Então, a gente tem a Apple, que tem um sistema operacional próprio, a gente tem os celulares Android, que várias marcas como Motorola, Samsung, Multilaser utilizam, tem o Windows Phone, que é usado pelos Nokia, e tem algumas outras que não têm realmente importância no mercado, que tem uma participação muito pequena de usuários, tá? O site responsivo, você faz uma vez, ele vai servir para todos os celulares. O aplicativo, não. Ele tem que ser desenvolvido um a um. Mais uma, por favor. Mais uma também. Aqui, a gente tem alguns prós e contras de aplicativos e sites responsivos. De novo, só para retomar... Obrigado. De novo, só para retomar o meu objetivo aqui, que eu espero que eu consiga cumprir com vocês, é que vocês tenham argumentos para, no momento de traçar essa estratégia móvel dos negócios de vocês, poderem decidir entre uma coisa ou outra, terem essa informação, tá? Então, por isso que eu trouxe os prós e contras aqui. Os sites responsivos, que estão aí na parte azul, eles estão sempre conectados, eles estão sempre online. Você sempre precisa de uma conexão à internet para utilizá-los para ver esse conteúdo. Tem um lado legal, que é não guardar muitos dados dentro do celular. Mas ele consome o pacote de dados, por isso, toda vez que o cliente, teu cliente quer acessar o teu conteúdo, ele precisa se conectar à internet. Se ele está no 3G, pode ser que ele não goste de ficar consumindo os dados de 3G que ele paga suado ali todo mês, toda vez que precisa acessar o seu conteúdo, tá? O aplicativo não precisa disso. Ele pode ter um conteúdo lá, guardadinho dentro dele. No entanto, ele ocupa espaço na memória do celular. E espaço na memória do celular é o segundo motivo pelo qual as pessoas mais deletam aplicativos. O primeiro é consumo de bateria. O segundo é falta de memória. Quantos de vocês já não foram tirar uma foto e aí não tinha espaço para tirar foto, para fazer o vídeo, você vai lá, aquele aplicativo que você usou uma vez na vida, você vai e deleta para ganhar espaço. As pessoas fazem isso, tá? Como eu disse, os sites responsivos, eles estão disponíveis no... Você faz uma vez, ele vai funcionar para computador, para smartphone, para tablet. E os celulares precisam de... Os aplicativos precisam de versões diferentes para cada celular. Justamente por isso, os sites tendem a ser mais baratos. Então, isso é um ponto a ser considerado na estratégia móvel. Qual é a possibilidade de investimento no mercado móvel? Eu posso investir num aplicativo? Não é só se é bom ou não. É se eu posso também. Acho que isso também está claro, né? E o aplicativo? Porque permite muitas coisas diferentes, muitas coisas novas acontecerem, como saber quem é o cliente que está chegando ali na porta, acaba sendo um pouquinho mais caro na maior parte dos casos, tá? Outra coisa que é fundamental. Eu citei um cenário aqui do cliente chegando na porta do seu comércio e você sabendo quem é esse cliente. Além de eu ter essa informação, eu preciso mandar notificações. Eu quero que o cliente, quando ele esteja a dois quilômetros do meu negócio, do meu estabelecimento, ele receba uma notificação, fala assim, cara, você está pertinho, porque você não vem aqui tomar um café com a gente ou qualquer coisa parecida com isso. Dificilmente você vai ter uma precisão e um negócio funcionando bem num site responsivo, já nos aplicativos, esse tipo de comunicação, de notificação acontece com muita facilidade e precisão. Pode passar mais um, por favor, que eu já acabei falando disso. E se a gente tiver realmente a intenção de fazer uma coisa mais elaborada para o cliente, muitas vezes o site responsivo não vai atender e aí o caminho é ter um aplicativo. Se você quer ter interações mais elaboradas, mais precisas, talvez o site responsivo não consiga atender, dependendo do que forem. E o aplicativo pode ser que seja a sua estratégia ideal. Mas o contrário também acontece, eu vejo isso bastante no meu dia a dia, que são empresas querendo fazer aplicativos, mas que elas de fato não precisam de um aplicativo. Um site responsivo resolveria o problema. Eu tenho até um fato recente, que foi indicado uma pessoa para a gente que está montando um e-commerce de produtos naturais. Ela queria um aplicativo para facilitar o processo de venda dela. Quando ela chegou para conversar com a gente, eu fui estudar o e-commerce que ela estava fazendo, que inclusive é a ferramenta que o Sebrae disponibiliza gratuitamente, que é muito legal, o Market Up, ele é um serviço responsivo. Então, eu virei para ela e falei, olha, não faça um aplicativo, você não precisa. O seu problema de vender para as pessoas de uma forma simples, mais rápida e aumentar suas vendas no mercado usando os celulares, passa só pelo site. Você não precisa realmente gastar dinheiro com um aplicativo. Use o dinheiro para divulgar o seu negócio, para comprar matéria-prima melhor, para fazer peças de comunicação ou campanhas na internet. Mas um aplicativo hoje você não precisa. Então, tem bastante desse tipo de fato, de acontecimento. E é essa a ideia, trazer essas coisas para que vocês possam ponderar bem sobre o que é a melhor estratégia para vocês, partindo do pressuposto que estar no dispositivo móvel é fundamental para qualquer empresa atualmente. Esse é o caso de uma empresa chamada Beyond the Rack. São os americanos que têm alguma coisa parecida com aquele Brands Club. É um clube de compras. Então, eles têm lá uma negociação legal para alguns tipos de produtos. As pessoas fazem uso desse preço mais bacana que eles ganharam no volume. E esse é o site novo deles aí, que está bonitinho e tudo. Mas eles tinham um site não preparado para celular. E em algum momento eles perceberam que o fluxo de visita no site deles começou a vir muito fortemente dos celulares. Mas o que acontecia quando as pessoas acessavam era o que o diretor de marketing diz aí nessa declaração. Nada funcionava direito. As coisas não se encaixavam na tela. E o pior de tudo, o botão comprar ficava pequenininho. As pessoas não conseguiam apertar direito. Então, você imagina que isso para um e-commerce é um grande problema. E ele resolveu de uma forma muito simples. Ele não foi inventar um aplicativo canivete suíço que faz a barba, pinteia cabelo. Nada disso. Ele foi lá e criou um site responsivo, que é esse aí que vocês estão vendo. A partir do momento que ele fez isso, ele conseguiu uns resultados muito interessantes. A conversão por celular dobrou. Então, se ele tinha dois caras que navegavam lá no site dele e compravam, ele passou até quatro. Se ele tinha cinquenta, passou até cem. O faturamento dele cresceu 21%. O faturamento referente aos dispositivos móveis, aos celulares. E as vendas por celular chegaram a uma representação de quarenta e quatro por cento de um negócio que nasceu no computador. Então, ele tinha um negócio que era um negócio de computador. Era um negócio para navegar lá na tela grande do computador. E naquele momento, após ter mudado lá o site dele, que era antiguinho, para um site responsivo, esses celulares passaram a representar quase metade de todas as vendas dessa empresa. Uma solução certamente mais barata, mais rápida e mais inteligente do que criar um aplicativo, inventar e criar um aplicativo. De novo, não que não seja bom. Eu vivo disso. Fazer aplicativo é muito legal. Por favor, não vão desistir de fazer aplicativo, que eu quebro lá, tá? Mas tem a hora certa, tem o momento e a função certa para justificar um aplicativo. Eu trouxe um outro caso dessa moça chamada Kate Burton. Ela tem um food truck, ela é americana, tem um food truck lá nos Estados Unidos. e ela resolveu investir num aplicativo, tá? Então, ela criou esse aplicativo que fala sobre o food truck dela, fala sobre o que é fundamental para ela, fala sobre os dias e lugares em que ela vai estar. Então, as pessoas passaram a saber onde buscá-la, onde encontrá-la. Tem o cardápio que ela pode mostrar foto dos produtos, deixar todo mundo com água na boca ali, com vontade de chegar até ela. Tem mídias sociais, dá para interagir por ali, dá para ver o que estão falando sobre ela nas mídias sociais, tudo no aplicativo. E o que é mais bacana, tem até um cartão de fidelidade já nessa ferramenta. Então, veja os números que ela conseguiu depois que começou a usar o aplicativo, tá? 85% de aumento nas vendas, 10% mais clientes que voltam ao negócio dela. Então, ela conseguiu ter esse benefício de ter cliente recomprando, que é sempre mais legal, né? Você ter um cliente que está sempre com você do que sempre ficar buscando clientes novos. Dá trabalho, é mais caro. Então, ter esse cliente que já te conhece por perto é sempre o ideal. E o cartão de fidelidade que ela tem no aplicativo tem 80% de uso. Quer dizer, todo mundo quase que baixou o aplicativo está usando o cartão de fidelidade e por isso que as taxas dela de retorno de cliente estão aumentando, tá? O que é mais legal é que ela gastou muito pouco ou quase nada para fazer esse aplicativo. Existem ferramentas que qualquer pessoa que não desenvolve aplicativos senta lá no computador, coloca todo o conteúdo e sai com o aplicativo prontinho para distribuir para os seus clientes. Eu gosto muito dessas ferramentas. É claro que elas são limitadas. Se eu quiser inventar um treco diferente, não vai ser com essas ferramentas. Mas eu gosto muito para empresas que estão começando ou empresas que estão estreando no mercado móvel, eu acho que é uma ferramenta fantástica. Acho que é um bom jeito de medir se o seu cliente vai gostar, vai interagir com o seu aplicativo. Ele tem que ser bem feito sempre, tem que ser bonito, senão o usuário não curte, vai deletar. Mas, em geral, isso aqui funciona muito bem para medir o seu cliente, para entender se o seu cliente vai gostar ou não de um aplicativo. Como eu disse lá no começo, eu queria deixar aí para vocês terem na manga algumas perguntas, algumas coisas que vocês devem se perguntar, em alguns casos até perguntar para o cliente de vocês. Entender o cliente é fundamental para qualquer estratégia de marketing, não é diferente para o seu posicionamento no mercado de aplicativos ou no mercado móvel. quem é seu cliente atual? Como você fala com ele e funciona? Quer dizer, você manda e-mail para esse cara, faz campanha de e-mail marketing, manda SMS, quando ele vem na loja você dá um bilhetinho, como é que você fala com esse cliente? Como você mantém esse cliente pensando em você o tempo inteiro? Tenta perceber se isso funciona, se o cliente está voltando, se ele te dá um retorno positivo sobre a forma que você interage com ele. Pode parecer que isso não tem nada a ver com os celulares, com dispositivos móveis, aplicativos e sites, mas tem, porque é importante que a gente saiba o que o cliente precisa. Não adianta a gente fazer um aplicativo ou um site porque a gente acha bacana, acha legal ou porque vai fazer bem para o nosso ego falar que tem um aplicativo lá na loja da Apple. Tem de funcionar para o cliente, senão não faz sentido. O seu potencial cliente, como esse cara usa o celular, qual é a melhor forma de falar com ele? Pergunta isso para o seu cliente, você vai conseguir ter uma noção. Pergunta se ele usa, aqui a terceira pergunta, se ele usa a internet móvel para entrar no Facebook e mandar o WhatsApp, isso acho que todo mundo, mas se ele também usa trabalho, se ele usa a lazer, em que momentos ele usa o celular? Você pode fazer perguntas informais para esses seus clientes mais habituais, mais costumeiros, ele não vai se importar de responder duas ou três perguntas para você, para você começar a entender esse universo de clientes que você tem e como eles usam o celular, justamente para poder basear a sua estratégia de mobilidade. Pensa se o seu negócio permite venda de produtos no celular, é talvez mais uma pergunta para vocês fazerem para os seus clientes, você compraria o meu produto pelo celular ou você precisa vir aqui e ver e pegar na mão? Pergunta isso para vários clientes, para entender se o investimento que você vai fazer em um aplicativo, por exemplo, vai ser bem visto pelo cliente. De repente, você pode fazer um aplicativo institucional ou um site institucional e não fazer um site de venda porque você já detectou que o seu cliente não vai comprar, que ele gosta de ir até a tua loja, talvez porque você o atenda muito bem, talvez porque ele tome um cafezinho, uma aguinha, isso faz parte. Eu acho que todo mundo que está aqui, todo mundo que lida com o cliente é um pouquinho psicólogo, a gente tende a ouvir, as pessoas gostam de falar e faz parte do negócio. Então, às vezes é isso que o nosso cliente espera da gente e não vai comprar pela internet. O que não quer dizer que vocês não tenham de ter a presença lá, é só ter a presença que faz sentido lá nos celulares. E aí, algo que eu até falei agora há pouco, é faz sentido ter um aplicativo para a sua empresa ou é só porque é moda? É só porque todo mundo quer ter um aplicativo? Essa está aí por último, mas talvez se você responder essa pergunta em primeiro lugar e você já entenda um monte de coisas sobre o seu negócio. Agora, uma sugestão que eu sempre faço é pense fora da caixa. Não é porque já tem 500 mil aplicativos lá que fazem algo parecido, que falam que são de negócios parecidos com o seu negócio que você não pode pensar em uma forma diferente de abordar. Eu vou falar um caso que já existe, vários, para falar a verdade, mas você imagina um cara que vende tênis de corrida, uma loja especializada em tênis de corrida. Talvez não faça sentido para esse cara ter um catálogo de produtos lá, falar, eu vendo esse e aquele tênis. Talvez faça sentido ele ter um e-commerce, talvez as pessoas comprem, como é o caso da Netshoes, por exemplo. Mas imagina que uma dessas empresas que vende tênis de corrida poderia ter um aplicativo, não é uma recomendação porque já existem vários, tem de se fazer um bom estudo antes de recomendar, mas imagina se o cara da loja de tênis de corrida faz um aplicativo que permite monitorar todas as corridas ou treinos que o cliente dele faz, quantos quilômetros ele está correndo lá todo dia, não sei o que, e fale, olha, depois de X quilômetros o tênis do cara já não está bom, já não está macio, ele já está na hora de trocar. E aí sim, você pode mandar uma informação para o cliente, olha, você já correu 50 quilômetros, teu tênis já está velho, já vai te machucar, vamos cuidar disso. Então, não necessariamente eu preciso ter um aplicativo que vai ficar falando de mim ou falando dos meus produtos. Eu posso, e na verdade devo, oferecer benefícios para os clientes. É a melhor forma de alguém pegar esse contato, baixar esse aplicativo, estabelecer essa relação comigo e manter depois essa relação comigo que eu estou oferecendo um benefício para ele. Bom, agora eu queria abrir para as perguntas e se alguém quiser também falar sobre o seu negócio para que a gente tente entender um pouco melhor que estratégia móvel seria ideal. Claro, eu não vou fazer um planejamento aqui com vocês, isso demoraria mais tempo, mas dá para, eu acho que dá para ajudar quem tiver disposição e vontade com isso, tá? Se alguém tiver pergunta é só falar, agora eu vou botar isso aqui para ouvir e a gente tem um microfone ali. Pessoal, dúvidas, eu vou levar até vocês, tá? Aí se você quiser convidar alguém, não sei, Léo, alguém quer se candidatar para fazer aí um case com a sua própria empresa, para falar um pouquinho da sua situação e talvez tirar algumas dúvidas? Quer? Então, pode vir aqui. Seu nome? Você já é empresária, Renata? Sua empresa é do quê? Pode subir, por favor. A Renata tem uma empresa de consultoria, então, legal. Se a gente tiver tempo e mais alguém quiser subir, legal também, tá? Ver seu tempo. Então, Léo, eu tenho duas perguntas diferentes. Primeiro, parabéns pela sua explanação, né? Foi muito bacana e eu queria entender como que o sistema de gestão de relacionamento dos clientes e dos prospects se desenvolvem, se é dentro do aplicativo ou se é dentro do seu sistema de gestão mesmo da empresa, né? Se você pode aproveitar para fazer e-mail marketing, pode aproveitar de outras formas. Essa é uma pergunta. E a outra está relacionada ao meu trabalho, porque eu queria que você falasse um pouco sobre aplicativos para empresas de serviço como o meu caso, né? Porque hoje eu percebo que um site e um, mesmo um aplicativo não são tão importantes quanto as redes sociais. Eu não sinto que vale a pena investir nisso. Então, eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Legal. Bom, a primeira pergunta. Esse tratamento de informações, isso que você perguntou sobre se o CRM acontece no aplicativo ou... Você me desculpe, eu vou levantar porque assim eu consegui enxergar todo mundo, tá? Mas essa informação, ela normalmente está no servidor, está conversando com o seu CRM, está conversando com o seu sistema de gestão e casa-se tudo isso, tá? A gente consegue pegar a informação que vem do aplicativo, pegar a informação que está lá na sua base de dados, você já conhece o seu cliente, então a gente gruda tudo isso aí e torna o conhecimento sobre esse cliente ainda mais profundo. Então, hoje talvez você saiba o nome, a idade, o sexo e quando muito se tem filho ou não tem filho ou qualquer coisa parecida com isso. A gente consegue usando um aplicativo, por exemplo, saber se, que lugares ele frequenta, que coisas ele come, onde é que ele compra, então a nossa compreensão sobre o cliente acaba crescendo demais. A gente consegue ter uns dados realmente muito relevantes para tomar qualquer atitude, qualquer decisão, qualquer estratégia de marketing. A sua segunda pergunta, qual é exatamente o teu negócio? É consultoria na área de gestão de informação e tecnologia. Informação e tecnologia. Como você atrai clientes hoje para você? Você usa as mídias sociais? Que tipo de campanha você faz? Bom, eu uso, minha estratégia é basicamente marketing de conteúdo, e em todas as redes, Facebook, Twitter, LinkedIn, e nós atraímos muito na base do boca a boca e na base de eventos, eventos corporativos, periódicos para atrair leads. Legal. basicamente, você precisa ter um site responsivo, eu acho que já vai te ajudar bastante. Mas eu acredito de verdade que a melhor forma de você utilizar os dispositivos móveis é pensar como o cara da loja de tênis. Não adianta ele ficar mostrando o tênis, você não vai entregar o seu conteúdo lá, ele já está todo no Facebook, você não vai fazer um aplicativo para ler o que já está no Facebook. aqui o que eu acho que você deve e precisa fazer é buscar que tipo de interação, o seu target, o seu público-alvo lá, que é, sei lá, mulheres e homens entre 18 e 35, por exemplo, que coisas esses caras querem, que coisas essas pessoas buscam num aplicativo de celular. Entregar isso que eles buscam, que não necessariamente está relacionado ao negócio que você faz, mas que vai atrair porque aquilo é relevante para aquelas pessoas. E aí, o insumo, a matéria-prima que você precisa que é conhecer essas pessoas, você vai conseguir da mesma forma porque você tem razão, você trabalha isso muito bem nas próprias mídias sociais. Mas, eu acho que sempre dá para você atrair mais gente oferecendo o que mais gente quer. Aí, eu acho que é fazer um raio-x desse perfil e entender o que é. Você acha importante ter um site responsivo e um aplicativo não faz sentido uma vez que é serviço? Você acha que você não recomendaria nessa atividade? Eu acho obrigatório o site responsivo, não dá para não ter. Como eu disse, a gente tem mais celulares do que gente no Brasil. Então, se a gente precisa falar com gente, a gente precisa estar nos celulares, né? Sobre o aplicativo, cada caso é um caso. No seu caso, talvez, eu realmente acredito que o site responsivo para posicionar o seu trabalho vai funcionar. Mas, de repente, você vai ter uma ideia diferente do que esse público pode querer, do que pode ser legal para esse público para você atraí-los por outras formas. Eu sempre digo que uma comunicação bem feita é quando o nosso consumidor lê sobre a gente no Estadão, na revista Caras e no Gibi, se for possível. Quando a gente está em todos os lugares que o cliente está, essa é a melhor estratégia que a gente tem. Então, se a gente consegue pensar numa estratégia de aplicativos para atrair o seu público, é fantástico. Mas, eu, sinceramente, pelo pouquinho que você me contou, acho que um site responsivo resolve o seu problema imediato, pelo menos. Se o cliente não tem gestão de relacionamento, não tem um CRM, você consegue desenvolver um aplicativo com CRM ou precisa comprar um CRM de mercado para depois desenvolver o aplicativo? Já existem CRMs de mercado com aplicativos, mas, claro, que aí você precisa adaptá-lo para o seu negócio. O que eu realmente acho, se alguém que não tem nenhum conteúdo sobre o seu cliente, não faz esse relacionamento com o cliente, vale a pena pensar em ter uma coisa básica. Você não precisa comprar um sistema que, via de regra, é caro e que a gente, às vezes, nem usa porque a gente não precisa de tanta informação, de tantos dados e utilizar os dados de tantas formas. Às vezes, a gente consegue com menos fazer bastante. Então, se é alguém que não tem nada de CRM, uma empresa que ainda não conhece nada do cliente, um aplicativo assim consegue dar conta do recado. Se vai ficando grande demais, você fala, não, agora eu gostei da brincadeira, eu sei quem é o cara, sei o que ele gosta, a cor dos olhos, a roupa que ele curte, eu quero saber mais. Aí não tem por que inventar roda. Aí você parte para um sistema de gestão que já existe e não tem por que desenvolver, porque é um investimento alto fazer isso. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode levantar a mão, eu levo até vocês. Alguém aqui? Mais alguma dúvida? Meu nome é Bruna. Tudo bom, Bruna? Prazer. Muito boa palestra. Obrigado. Nós estamos com algumas ideias, a gente ainda não tem uma empresa, mas nós estamos com a ideia de abrir uma empresa que seria um site de venda de cursos online. Legal. voltados principalmente para a nossa área, que é a área da saúde, a área da beleza e da estética. Tá bom. Então, eu gostaria que você indicasse para a gente, com certeza, o site responsivo, você já disse, não tem como não ter, porque realmente o acesso, como você falou na palestra, todo mundo entra pelo celular muito mais facilmente até do que notebook, computador, enfim. É verdade. E com relação ao app, o que você nos indicaria, o que você acha que seria interessante pensando no público que seria o aluno, né? É alguém que vai aprender sobre estética. Isso não é o cliente da estética. Aí eu acho que um aplicativo cabe. Diferente do que eu falei para ela, aí eu acho que cabe, mas eu acho que você não tem de criar um aplicativo novo. Tá cheio de sistemas de ensino à distância que usam aplicativos. Então, você não precisa usá-lo só para ensino à distância. Você pode ter suas aulas presenciais, mas fornecer os conteúdos via aplicativo. Dá para ter no site. Também é fácil de ter no site. No entanto, você, com certeza, vai oferecer uma experiência muito melhor para o seu cliente, para o seu aluno ali, se ele tiver uma coisa bem desenhada em aplicativo. A experiência é melhor nesse caso, sei lá, imagina quando você está navegando em um site qualquer, responsivo, bonitinho, funciona em todas as telas, aí você quer assistir a um vídeo, aí você aperta, aí o celular, posso deixar em tela cheia? Daí você vira, aperta. É uma coisa chata. Com o aplicativo, a gente já consegue automatizar uma série de coisas. De novo, pensando na sustentabilidade do negócio, eu não acho que você tenha de nascer com o aplicativo, a não ser que o seu negócio seja um aplicativo, que não é o caso. Você pode ter um aplicativo e eu acho muito legal, mas eu acho que você tem de investir esforço e grana primeiro para rodar o negócio. A hora que o negócio está rodando e já começou a se pagar, começou a sobrar um dinheirinho, aí você investe no aplicativo. Me parece, eu não conheço todo o teu plano de negócio, mas pelo pouquinho que você falou, que é mais legal, mais saudável, mais inteligente investir em aplicativo num segundo momento, não para estartar o negócio. a não ser que você tenha observado toda a concorrência e fale, meu, tudo que os caras fazem eu vou fazer e o meu diferencial vai ser o aplicativo. Aí legal, aí faz sentido. Agora se não, se a concorrência não é desse jeito ou se a concorrência às vezes já tem um aplicativo, faz no momento certo, pensa bem nas funcionalidades, vê o que os outros caras não têm para você fornecer alguma coisa diferente e se o seu aluno vai se tornar um profissional, pensa que você pode se relacionar com ele depois. É bom você manter esse cara perto de você porque você vai ter cursos novos, você vai ter novas oportunidades de aprendizado para ele. Então às vezes o seu aplicativo não é só para esse cara, você vai pensar nesse cara depois que ele recebeu o diploma dele e você quiser falar com ele. Então esse cara vai ser um profissional, o que ele vai precisar? Talvez ele precise criar relacionamento com os clientes dele. Então ao invés de eu fazer um aplicativo que vai falar sobre o meu conteúdo, eu posso fazer, posso fazer dois, mas posso fazer só esse que vai ajudar o meu aluno a ter seus clientes e aí vai ser um aplicativo que as pessoas vão tirar foto no começo de um tratamento estético e depois e vão guardar isso, vão anotar o peso, vai calcular quantos passos a pessoa dá por dia para ver quantos quilômetros ela anda e aí você vai poder falar você está se exercitando pouco ou muito e aí você vai ajudar o teu cliente a manter clientes fidelizando o teu cliente ele vai estar sempre com você. então eu acho mais jogo na verdade você pensar nesse outro ponto do que nesse imediato de fornecer conteúdo. Obrigado a vocês. Pessoal, mais alguém tem dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu coloquei aqui no telão novamente o contato está na empresa para quem quiser. Pessoal, está meu e-mail, meu LinkedIn, o Facebook é igual ali do LinkedIn, é o Leogmeiner e se vocês escanearem ali ou digitarem o endereço a palestra está disponível, tá? Boa tarde, Leogmeyer. Meu nome é Amélia, tudo bem? Boa tarde, Amélia, tudo bom? Eu queria saber em relação assim, eu tenho um salão e aí eu gostaria de saber o que eu posso desenvolver em relação aos meus clientes para atrair cliente realmente e ter um diferencial uma vez que hoje todos os salões têm quase os mesmos serviços, vamos dizer assim. De bate-pronto, eu acredito que você possa investir em campanhas de mídias sociais. O site responsivo básico, tá? Você tem de ter. Tenha um site para a sua cliente a hora que está chegando perto do salão, sei lá, resolveu ligar para você para ter certeza que tem um horário disponível ou qualquer coisa assim, para que ela consiga buscar lá no Google encontrar seu site e navegar, às vezes enquanto ela está dirigindo ou espero que com o carro parado, claro, mas ali ela não está focada naquilo e ela consiga ver rapidamente o telefone do seu salão ou qualquer coisa. Eu acho que você pode pensar em desenvolver alguma coisa mais para aproximar esse cliente de você, mas aí eu estou falando do cliente que já está na casa. Esse é muito mais fácil. O seu negócio é 100% relacionado, é 100% referente a relacionamento. É pessoa, né? É pessoa com pessoa, né? Sim. Então, isso é um ponto muito positivo. Você consegue ter, fidelizar esse cliente ali, com ele sentado na sua frente e você conversando com ele, ele vai criando, você vai criando com ele esse relacionamento. Então, eu acho que você poderia dedicar esforços a atrair clientes novos que estão na sua região. Para isso, existem várias ferramentas de mídias sociais, de Facebook, de Twitter, e eu acho que são essas as principais para você, para você atrair quem está no entorno, quem está passando por perto. Eu acho que isso é o melhor jeito de você trazer clientes. E você pode se relacionar com eles também pelas mídias sociais, mas eu acho que o nosso grande desafio nesses tempos de crise que a gente está é trazer gente nova para aquele cara ou aquela pessoa que é lá uma vez por semana e agora vai a cada 15 dias para fazer a unha, para cortar o cabelo, leva dois meses, não vai mais todo mês. Então, vamos atrair gente nova para ir intercalando. É, porque eu também tenho a dificuldade que nem você mencionou em relação, às vezes o cliente vem, faz a pergunta, está dentro do seu estabelecimento e compra o serviço do vizinho. Sim. Isso acontece na área da beleza também. Ele gosta de você. Ele vem, ele conversa e tal, mas aí ele vem comparar o serviço e às vezes ele compra o serviço de uma outra pessoa. Não é diferente, né? De outras áreas que você mencionou. Eu acho que isso acontece para todo mundo. Acontece comigo que desenvolvo aplicativos. Tem gente que chega, conversa comigo, conversa com o outro desenvolvedor ali do lado da rua e fala, cara, gostei mais daquele cara lá ou aquele cara lá é mais barato ou seja lá o que for e ele vai fazer com outro cara. Isso acontece em todo segmento. Também por isso, eu acho que uma estratégia de mídias sociais e eu não estou saindo dos celulares, as mídias sociais estão nos celulares, é por isso que eu estou falando delas. Essas mídias sociais vão te permitir que você mantenha a informação, as novidades que você tem, depoimentos de clientes felizes, satisfeitos, que não te trocam por ninguém. Tudo isso vai ajudar você a atrair gente ou na hora que o cara chegou aqui no teu salão, foi no salão do lado, ele vai falar assim, putz, mas eu sempre vejo o salão dela sempre tem clientes felizes, mas por que eu vou me arriscar com esse cara aqui? O cara vai ferrar meu cabelo, deixa eu ir lá no outro que lá eu já sei, olha quantas fotos que ela põe toda semana lá das clientes sorrindo, super lindas, não sei o que. Então, eu realmente acho que nesse caso eu fugi um pouco de aplicativo do site das possibilidades porque eu acho que para o teu negócio é o melhor investimento. Obrigada. Respondi a tua pergunta? Respondi. Obrigada, viu? Obrigado a você. Pessoal, última pergunta aqui, depois nós encerramos, tá bem? Obrigada. Oi, Léo. Oi, tudo bem? Obrigada pela sua palestra. Eu é que agradeço. Eu sou a Fabiana, nós temos, é a Elisângela, minha sócia. Nós temos um sistema de delivery de refeição saudável. Legal. E a gente não tem site ainda, a gente optou por só trabalhar com as mídias sociais e mesmo WhatsApp fazendo as vendas via WhatsApp por grupos, por transmissão e pelas mídias. A minha pergunta é a seguinte, a gente está reposicionando o nosso negócio que tinha um cardápio mais fixo e agora a gente quer oferecer opções para o nosso cliente dele montar a salada dele, eu quero três verduras, eu quero a ervilha, isto, isto e isto. e a gente no começo dessa ideia a gente tinha pensado num aplicativo mas a gente acabou não dando andamento na ideia por uma questão de custo mesmo como você disse a ela era um outro momento a gente precisava investir esforços e dinheiro mas isso ainda fica na minha cabeça no sentido de que ele tem que montar o cardápio dele e como isso chega para mim como resultado final. A gente tem um bar também então eu uso a cozinha do bar que abre só à noite e a gente usa a cozinha para fazer as refeições de manhã e a gente está automatizando agora o bar com aquele sistema do garçom fazer os pedidos a minha ideia seria talvez num aplicativo dessa forma que o cliente pudesse agora estou no banco aqui quero fazer o almoço vou escolher isto isto e isto e isso me viria de modo pronto não sei se isso é possível eu não conheço iFood não conheço outros aplicativos nessa linhagem o que você me diz sobre isto você acha que valeria considerando que o nosso negócio é apenas delivery e a gente está agora querendo dar direito de participação direito de escolha para o cliente e eu preciso que isso seja feito de uma maneira mais automática mais rápida para eu poder montar o prato claro primeiro parabéns pelo empreendedorismo é muito legal você está aproveitando a estrutura que você já tem para fazer mais dinheiro e isso é sempre muito bom foi muito legal que todos os pontos aqui que foram perguntados cada um trata de realmente acredito que é uma solução diferente no teu caso acho que você tem de fazer um aplicativo você pode ter esse serviço num site ele vai funcionar eu vejo ele funcionando muito bem no computador no celular na tela pequena eu tenho um pouco de dúvida se em termos de design isso vai ficar realmente bom e prático para o usuário pode ficar bom acho até que fica bom mas melhor no seu caso é um aplicativo sobre a informação que vai chegar do aplicativo para você dá para trabalhar como você quiser o que eu realmente recomendo é que você tenha uma interface num computador e você vai recebendo esses pedidos na minha cabeça falando aqui agora eu imaginei aquelas lanchonetes que a gente vê no filme que o cara vai grudando os papeizinhos num varalzinho num negocinho que gira é mais ou menos isso cada um que está fazendo o pedido está chegando para você numa tela e você consegue olhar aquilo de uma forma super organizada e prática para quem está na cozinha montar aquilo rapidamente um site você vai ter esse retorno igual o que você vai enxergar lá você vai enxergar com o site ou vai enxergar com o aplicativo mas a experiência do usuário indubitavelmente vai ser melhor num aplicativo eu acho realmente não tenho a menor sombra de dúvida em relação a isso o que é importantíssimo ponto A é que eu também não conheço um aplicativo que faça exatamente assim eu acho pode ser que tenha claro mas se não existir se existir você vai assinar um sistema como você vai assinar um sistema de gestão e tudo bem vai usá-lo e está bacana uma vez que não exista eu realmente não me lembro de ter visto você vai precisar desenvolver do zero isso e realmente como você já disse não é barato o aplicativo é muito caro de fazer então acho que você tem de fazer um aplicativo mas eu acho que você tem de desmembrar esse aplicativo em várias partes pensa no mínimo para ele funcionar de repente você vai lançar um aplicativo que sei lá ele vai conseguir escolher e fazer o pedido mas ele não vai pagar pelo aplicativo ele vai pagar lá quando ele for buscar depois você põe o meio de pagamento no aplicativo isso a intenção disso de cortar esse aplicativo em várias partes é justamente permitir que você desembolse dinheiro de pouquinho você não precisa ir lá e investir uma baita grana para fazer um aplicativo de uma vez até porque quando o usuário começa a usar esse aplicativo ele vai começar a falar para você putz podia ter aquilo podia ter isso e são coisas que às vezes no começo quando você desenhou o aplicativo você não imaginou tá legal fazer o mínimo ouvir o que as pessoas que estão usando tem a dizer e aí quando você for melhorar o aplicativo você já traz aquelas coisas que sabe que vão funcionar para o seu cliente porque é ele que está te dizendo você não é não é a gente que está de venda a gente sempre acha que pensa em tudo por mais que a gente pare e desenhe não sei o que lá ah tá tudo aqui quando o primeiro o cara usa ele vai dar uma ideia nova que você vai falar nossa que legal porque eu não pensei nisso antes então faz o mínimo que você puder para funcionar para o teu negócio e para o teu cliente e depois vai trazendo as melhorias assim você faz um investimento mais inteligente e sem desembolsar de uma vez só bom legal obrigado muito obrigado foi um prazer estar aqui com vocês obrigado pessoal só pedir para vocês então já vão soltando o foninho tá e enrolar o fio no próprio fone tá bom muito obrigado o fio amém am